3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, aqui é 9 só, hein, mano, pelo amor de Deus, hein, 9, 10, 11, ó, certo? Aê, 5 conto, 5 conto cada planta, ó, só aqui na Nutrifiche. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio, do canal Antônio Freire do Aquarismo Brasil. Esse vídeo é pra mostrar as plantas, as primeiras plantas que eu vou adicionar nesse aquário, é, então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, deixa um like na confiança pra ajudar o canal Antônio Freire do Aquarismo Brasil a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo pra vocês, pessoal. Olha, ó, olha aqui, ó, tanto de planta que eu peguei lá na loja Nutrifiche, paguei 5 em cada, tô feliz aí, ó, tô feliz com a quantidade de plantas que vieram, ó. E eu vou plantar todas elas no meu aquário hoje, ó, estão todas muito bonitas, essa aqui é uma, uma Sagitária, eu esqueci o nome dessa Sagitária, eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês verem, né, uma planta de baixa demanda, exigência, né, e aí pra você plantar é muito fácil, ó, você retira aqui a bolsinha, ó, ela vem com um substrato aqui, retirou todo esse substrato, se eu quiser eu posso dar até uma corta, um, dar uma cortada nela, ó, vou pegar isso também, pra vocês verem, ó como é simples, ó, eu venho aqui, corto um pedacinho da raiz, ó, tá vendo? E, e, vamos plantar primeiro aqui nesse aquário maravilhoso, like no vídeo, viu galera? Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, deixa o seu comentário pra gente, né, essas plantas são menores, eu vou colocá-las na frente, ó, aqui, ó, E, vamos ver se a gente consegue prendê-las, né, E, vamos ver se a gente consegue prendê-las, né, Acho que essa eu vou pôr com a mão mesmo, hein, Essa pinça aqui não tá com aquela bracinha, Aí, vamos levar um pouquinho pra trás, E a primeira já está aqui, né, As outras, o procedimento é o mesmo, hein, Ó, pega aqui a planta, Nossa, nem acredito que eu paguei tão barato, É, nas plantas, Ó, que linda, Ó, maravilhosa, Vem aqui, Tira a redinha, Tira o excesso de raiz, E, Vamos plantá-la, Cortar um pedacinho dessa raiz também, Né, E assim vai, hein, galera, Eu vou escolhendo onde é que eu quero, né, Deixar-las, Essa eu vou pôr aqui, E aqui tem uma rocha, Vou pôr aqui, ó, É, galera, Vai ficar bonito, hein, Vai ficar bonito, hein, Vai ficar bonito, hein, E aí, E aí, fala pra mim, hein, gente, Vocês tem experiência com aquário plantado, Não tem, Esse aparelho não vai ser um plantadão, né, Mas ele vai ter algumas plantas sim, Eu gosto muito de plantas, né, Eu gosto muito de plantas, Inclusive, Essas aqui, Eu vou até pôr um pouquinho de substrato em cima, Porque as botas andaram cavando demais, E aí, se eu pôr um substrato aqui, vai ficar melhor, ó, E aí, ajuda as pedras a não ceder tanto, né, Tá vendo? Então que vamos, Vamos plantar as nossas mudas aqui, Ó, Um monte, Deixa eu ver aqui, se eu consigo pôr, Uma bem aqui, ó, Vai ficar legal, É isso aí, Agora nós vamos terminar de plantar, Quando eu voltar, E daí tá tudo pronto. Tchau, 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 É isso aí, um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.